O filme do Cineblog dessa semana é um daqueles que a galera espera durante anos. Afinal, essa é a série mais longa do cinema e que tá completando agora em 2012 50 anos. Eu tô falando do novo filme de James Bond, 007 Operação Skyfall. Será que esse é mesmo o melhor de todos os tempos? Foram longos 4 anos de espera desde o último 007 Quantum of Solace. Daniel Craig retorna aqui pela terceira vez no papel e deverá retornar outras duas, conforme previsto em contrato. Se em Cassino Royale alguém duvidava que ele poderia ser um bom James Bond, aqui ele não deixa mais nenhum tipo de dúvida e já desponta como favorito para muitos fãs. Este filme marca os 50 anos da série no cinema, que começou em 1962 com 007 contra o satânico Dr. No, com Sean Connery no papel do agente secreto. Nesse Operação Skyfall, temos diversas referências da série, piadinhas que só os fãs entenderão e que tornam a experiência de assistir ao novo filme de James Bond ainda mais prazerosa. Oficialmente, este é o 23º filme e o título Operação Skyfall é inédito, não faz parte das histórias de Ian Fleming. A direção ficou por conta de Sam Mendes, o mesmo de Beleza Americana e Estrada para a Perdição. Ele realiza aqui um excelente trabalho, acertando nas sequências de ação, no comando do elenco e falando de elenco, tem duas coisas super importantes nos filmes do 007, as Bond Girls e os vilões. Esse vilão, interpretado pelo genial Javier Bardem, é demais. Raul Silva, ele é um super hacker, mas está longe de ser um geek frágil que vive atrás de uma tela de computador. Ele tem alguns segredos do passado que serão revelados logo em sua apresentação, num plano sequência que é um show. Ele é um daqueles vilões de mente brilhante que metem medo só com o olhar, só de imaginar o que ele é capaz de fazer. E tem um outro segredinho em sua personalidade, também revelado logo de cara, que dá um aspecto inédito a um vilão de 007. Eu não vou falar o que é pra não instagar a surpresa, mas depois que vocês assistirem, vão entender o que eu estou falando. Agora, pergunta que não quer calar. Esse é mesmo o melhor filme de James Bond de todos os tempos? Tem muita gente indo no embalo e dizendo que é sim, mas nem sequer viram todos os outros filmes da série. Eu não tenho envergadura moral pra afirmar que esse é o melhor de todos. Cada filme tem o seu valor, cada um teve sua importância em sua época. Eu acho um absurdo comparar um filme dos anos 60 com um filme de 2012. São linguagens diferentes, ritmos diferentes, narrativas diferentes. É outra realidade, outro contexto, outro mundo. Sean Connery teve seu momento, assim como Roger Moore também teve o seu. Colocando tudo isso de lado, 007 Operação Skyfall é um ótimo filme de ação. Muito bem dirigido, com bela fotografia, sequências belíssimas, um baita vilão e Daniel Craig no melhor de sua forma. E é sem dúvida um dos melhores do ano no gênero, com lugar de destaque garantido na filmografia do agente secreto. 007 Operação Skyfall, esse eu recomendo para os meus amigos. Eu fico por aqui, e semana que vem eu volto com mais dicas de cinema pra vocês. Até lá! Eu fico por aqui, e semana que vem eu volto com mais dicas de cinema.